Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículos de 20 a 23. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículos de 20 a 23. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença. E ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários, porque meu anjo marchará adiante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os eteus, os ferezeus, os cananeus, os eveus e os jebuzeus, que exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia de hoje nós celebramos os santos anjos da guarda. O anjo da guarda que cada um de nós temos. Todos nós, quando nascemos, Deus nos dá, nos presenteia com a proteção de um anjo. E nós celebramos hoje, neste dia, o dia dos anjos da guarda. E o texto que nós ouvimos, do livro do Êxodo, do Antigo Testamento, vem dizer algo muito importante para nós. Que desde o Antigo Testamento, Deus já prepara o seu povo nesta perspectiva. Vai haver um anjo que vai conduzir o povo de Deus para o lugar que o Senhor preparou. Aquilo que nosso Deus diz para nós no dia de hoje. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Veja, é evidente que nós não podemos fugir da literalidade do texto. E esse texto fala do anjo que foi à frente do povo de Deus, quando Deus libertou o seu povo do Egito através da liderança de Moisés e do anjo que ia à frente. Mas também na renovação de todas as coisas em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós ganhamos. Ganhamos um anjo da guarda. Cada um de nós tem o seu anjo. Cada um de nós tem um anjo que está conosco para nos guiar e nos proteger. Mas a nós cabe uma resposta para tudo isto. Assim como o Senhor pediu, não lhe resistas, não lhe desobedeças, porque ele não te perdoaria, assim também nós. Precisamos compreender que para viver esta amizade com o nosso anjo da guarda, é necessária uma obediência a Deus. Se eu não busco uma vida de santidade, se eu não quero ser amigo do Senhor, se eu não quero ser um servo fiel a Deus, como é que este anjo de Deus, que tem Deus em si, vai estar comigo? Como é que eu vou conseguir ouvi-lo se eu não sou capaz de ouvir a Deus? Veja meu irmão, minha irmã, na história da igreja, nós temos tantos exemplos de homens e mulheres, santos e santas da igreja, que viveram esta amizade com o anjo da guarda. Só para citar um exemplo de um santo que é assim dos nossos dias, podemos dizer, São Padre Pio. Ele tinha uma amizade, falava todos os dias com o seu anjo da guarda. E todos aqueles que buscam a Deus podem viver isto. Nós podemos viver esta graça de ter este contato direto com o anjo que nos protege e que nos guia. Que não nos deixe errar o caminho e não deixa que nenhum mal se abata sobre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, renove a sua esperança nesta dádiva de Deus. Renove a sua devoção, o seu amor, o seu carinho no seu anjo da guarda. Aprenda a rezar e pedir a ele a proteção. Vamos rezar juntos esta oração. Se você conhece ela, reze comigo. Se você não conhece, vá repetindo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso carinho no nosso anjo da guarda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.